Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. Loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Duol meu amigo, e aí meu parceria? Morde da porra, véi. Fixa o negócio aí da loja, porra. Ô Zafa. Oi. Veja o clipe que eu mandei lá, pô. Dessa play do vídeo que você vê até lá dentro. Rapaz, você... Não, véi. É horroroso, véi. Você é um chinó vizinho, né Moisés? E aí, meu amigo? Você fica se escondendo até nessa espera que você tem nenhum rio, né? Pera aí, pô. Ô Zafa, o time todo morrendo e ele olhando. Ó, ó lá. Ele, ó lá, ele fuzilando um cara, aí caiu, o Rota caiu pra um também, ó lá. E ele atirando lá embaixo, ó. E aí, tudo brigando aqui do lado dele, né? Ó. Não, ó lá. Um que ele atirava o outro. Mano, ele tá nem aí. Ele tá borboletando, brigando contra o outro time. E aí, pra ver, Toninho? Ninguém marca? Ele atirando lá muito, Zafa. Marca ação, pô. Vai ficar difícil, né? E aí, marca aí, Zafa. Marquei já, vamos lá. É mágoa quando ele for um negócio ali no banco. É fácil, não. Cara, enquanto o time se explodir, ele tava brigando com a muita, véi. Não, ali foi foda, mano. Eu tava passando o bag. Mano, o cara tava trocando bala com a muita. Eu tô sozinho aqui, né? Eliminem todos os alvos lá, ó. É foda, véi. Eu vou ali, chego já. Vou assistir aqui. Eu te morro, cara! Japa! Que que é o seu negócio aí, Japa? Vai tomar no cu, meu irmão. O cara é bom, né, véi? Ele me deu um tiro. Ó, é bom. Meu Deus do céu, véi. Ele me deu um tiro, eu morri, véi. Um tiro. Eu morri. Ele me deu um tiro ruim do caralho, né, moral? Vocês jogam mal demais, véi. Vá te foder, filha da puta! Ih, vai te o toa. O público da tua mãe também dá câncer, safado. Que é isso, véi? Tem pra que isso, não? Tenha calma aí, moço da pistola aí. Ah, se me deixar vivo, se me... Vai todo mundo embora, filha da puta. Deixa o cara me ressar. Que isso, hein? Me respeita, filha da puta. Vai tomar no seu cu, sou eu jogando aqui. O que eu tô jogando nesta porra, filho da puta? Caralho, quando eu cheguei, tava uma suruba da peste no corpo do rota, véi. É um bando de filha da puta, tá? Meu amigo, tem uns quatro arrodeado lá. Botando o cu na minha cara e o cacete. É brincadeira de gente, é? Eu cheguei lá, os caras, véi, essa, véi. O cara vai e deu um tirão na minha cara. Valeu, valeu, valeu. Eu tava esbizinho, de sniper em algum lugar? Não, eu tava, eu tava no Gulag, pô. O que é o cara que tá aqui no Gulag? Bomba man, véi. Bomba man, Charles Bronson. Esse balão chinês tinha foda, não, meu irmão? Morreu! Só que ele não caprichou, por exemplo. Vai pegar um, vai pegar um negócio lá, animal. Hã? Não, pô, vai buscar o... O que? O negócio. Vitor. Vitor. Cara, o teclado novo aqui, tá ligado? O teclado multi-laser, complicado, véi. Restam dois. E nem por isso, né? E nem por isso, né? Vai, bicho. Vitor. Vitor. Cara, é muito ruim o cara mirar com essa arma de cuno, véi. Quando é que eu vi minhas pistolas de novo, véi? Vem pra mim, Zanfa. Eu tô indo, Restiano. Corre também. Burro, 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 burro. Vai, vai, Vitor. Tá se escondendo do gulagro, caralho, véi. É bom que a gente tá no nosso lugar, né? No lixo aqui. Puta que pariu, viu, cara? É moral, véi. Peraí, véi. Peraí. Ele chega a ficar sem graça com o dele que faz a merda, né, véi? Caralho, véi. Peraí, véi. Mas o teclado aqui deu uma puxada, véi. Meteu essa do teclado, ó. Cara, eu não dou conta de pular. Realmente tô com problema de pular, véi. Tá difícil, Gui. Me cala aqui. Negra pro jogo. Negra pro jogo. Foda. Ele chega a ficar quietinho. Tem cara aqui, tem cara aqui. Peraí. Americanos aqui, Americanos. Ó, tá nervoso, né? Eu tô ouvindo os cabos. É besteira pra ouvir. Hoje em dia tem guerra, pô. Mano, foda-se. Tô do campo. Tá fácil, não. Embaixo, 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 ó. Não é fácil, não. Vê, tenta quebradaça aí. É só dar uma lambida nele aí que ele morre. Meu primo aqui. E ele consegue errar todos os tiros, né, véi? Mata esse cara aqui, porra! Porra, amor! O capa aqui, porra! Pelo amor de Deus! Tá bem, Vitor? Bem não tá, não! Para de chorar! Vai sobreviver! Porra, assim, não sou eu nesse caralho, nesse jogo, viu, mano? Eita, berreiro da perra. Cheguei pra salvar a porra toda. Dá aí, 200 conto aí pra gente. Não comenta pedir dinheiro não aí, vizinho. Pô, 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 pô. Eita, pô, 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 pô. Andai, andai, andai. Ah, tô um mar no cu. Deixa eu comprar minhas armas feitas. Olha, olha o tiro aí, olha o tiro aí. Olha o tiro aí, olha o tiro aí, olha o tiro aí. Onde é que foi, zaguei? Aí. Aqui, ó, Vitor. Aí, olha só, olha só. Aqui, ó. Ali, ó, marquei. Ali na pedra, na pedra. Aí. Cai, 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 cai. Onde é que tá cá, pô, chuco? Tá ali, ó. Deu, 200 conto aí, pô. 200 conto? Tem, pra quê? Vou pôr uma arma aqui. Tô sem arma também, ó. Eu tenho a caixa de munição aqui, por favor. Rota, 200 conto, só 200, só 200. Toma aí, toma aí, toma aí. Obrigado, viu? Olha, vou dar dinheiro. Ó, que porra de arma é essa, velho? É uma doida, maluca, doida aí. Deixa eu comprar um avante aqui pra ver onde os caras estão. Tá aí, compra aí, tu é bom. Tô, tô o dinheiro, tô o dinheiro. Andei. Compre o que vocês quiserem aí. Caralho, bicho tá cheio de dinheiro, esse filho da puta. Que é isso, rapaz? Pera, fora aqui, fora aqui pra estrutura aqui. Fenec fez, rapaz. Pô, fenec fez não, é RPK, RPK, RPK. Vem cá, filho, aqui, eu tô vindo. Travou? Travou, 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 jogo novo, jogo novo. Ah, não, não, não. Travou, travou pra caralho, rapaz, aqui. Ah, pera aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Voltou? Olha esse bunda magra. Voltou, 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 mano. Mano, olha como o Vitor é feio, né? Olha, olha isso aqui, ó. Olha essa bundinha aqui do Vitor, olha a bundinha do Vitor. Olha a minha tela. Agora foi, agora foi. Agora foi já. Agora caiu, agora caiu. O jogo tá bom, eu acho que eu vou jogar Harry Potter. Tá bom, eu vou jogar Harry Potter, né? Deixa eu pegar uma varinha. Olha que é meio marmita, qualquer coisa, vai puxando aí. E aí? Isso aí, isso é mamé de minerações. Mamé de minerações. Eu caí aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá o Adul. Olha o Adul. Véi, eu tô desconcertado. Por sair aqui, o cachorro mijou, cagou na porta do estúdio. Deixaram o bichinho preso aqui, uma confusão da porra. Eu tô só pensando em acabar essa vez pra ele limpar, velho. Tá fedendo. O quê? O que é? Esse cachorro cagou no estúdio dele. Ele tá fedendo. Ele quer acabar lá pra limpar. Porque o, o, é o seguinte, o bicho, eu já falei, diga, ó, velho, não bota o cachorro pra dentro antes que ele, antes que ele fazia as coisas. Aí, aí, aí o que fazem, fecha a porta da casa, ele não sabe abrir porta, aí ele não sabe abrir porta, né, em 2023? É, o meu sabe. Pois é, aí ele não soube abrir a porta e cagou aqui na frente. A minha também, só que ela sabe aí, né, baixinho, né, miúda. Pois é, né, velho, não consegue ficar em pé, não, quando ele ia abrir a porta, não. Se ele fosse um lobisomo até que ele ia abrir, mas não é. Cadê aquelas portas americanas, aquele buraquinho pro cachorro? Não, é interessante. Pro nanico, né. Aí ele fica agoniado, aperreado, indo pra lá e pra cá e, tipo, ninguém entende. O cachorro tem, sei lá, cinco anos e faz cinco anos, faz a mesma coisa e há cinco anos cometem o mesmo erro. E eu falo, deixa a porta aberta, pô, deixa a porta aberta. Mas teu cachorro não come ração, não? Ele come, deixa a porta aberta. E por que ele tá fedendo? Por que vai, você já viu bocha cheirosa? Ele tá comendo perfume, não, meu amigo. Não, porra, meu cachorro come ração, não. Aí a bocha cheirosa, é? É, sai com o cheiro de lavanda. Nada, porra. Converça da peste, claro que tem. Oxe, cara, não tem não, porra. É, com cheiro de lavanda. Você tá dando um pouco o clima, cachorro. Quando a cara tá fedendo, ele pede pro cachorro dar uma cagada. Cagada, 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 cagada. Que tá foda. Ó, não vem pedir dinheiro pra mim, não, tá, irmizinho. Tô chato. Caralho, tá com 27 mil aí, parceria. Antinimigo ativo. Vá, vai, ele pra bota do cachorro. Opa, que é que ele dá alta aí, porra? Abnetrovão, não sei nem quem peste que é Abnetrovão, velho Compa aí, tem uma loja aqui, ô Rota Pra a gente fazer negócio Não sabe fazer conta não, hein, vizinho? Aí, compra aí o loadout, pô Para que é ser mil, porra, muito dinheiro Não sabe fazer conta não Caralho, bicho, o Rota tá roubando pra caralho Pegou o arrego da galera aí, da comunidade É, pegou o cia do bicho Dinheiro do arrego Eu deveria ir ali banir, viu Tem uma loja aqui perto, se vocês quiserem, tá? Mas isso aí tá fora da seca Tá fora da seca de qualquer jeito Ó, eu vou Deu alguém perto de mim aqui pra pegar um pouco de dinheiro? Sei lá, o cara que falou aí, o Manu Manu, aí é foda Deixa a porta aberta que depois eu Manu é o Calavera? Chegou, me derrubou, me derrubou Pelo amor de Deus, alguém chega rápido Tô tentando, tô tentando O cara tá vendo ali, o cara tá me vendo Ele já tá indo, já pegou Pegou Caralho, o cara é bom, velho Pega os 40 mil reais dele, velho Eita, o sniper aqui Porra, se tivesse o time junto Não tinha acontecido isso Mas não tava, tava vindo falando de bosta E o outro falando de emagrecer com saúde Aham Oxe O outro querendo roubar mais Cadê o time mesmo? Dessa vez tava mesmo Tava mesmo? Tava, só foi um tirinho que ele caiu Pra ter uma chance de remobilização Marca lá, marca lá Vambora, vambora, vambora Vambora O que foi isso que aconteceu comigo agora que eu não entendi Cara, eu jurava que ele ia morrer Eu parei de atirar Quando eu vi a mira branca Eu pique-pique o velho Meu Deus, eu sou burro Podem me depredar Bora, 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 bora Pega os rapazes, bora Bora comprar os rapazes Bora comprar esse mezinho O velho acabei de ver Bora comprar o rapaz lá O que que é, porra? Vou mostrar na live aqui, pera aí Pera aí, cê tá pensando em comprar lá atrás? Não, precisa que marca aí Sei lá O que que foi, Vitor? Conta pra nós, porra Pera aí Pera aí Água com mato, garonjos Que isso, vai estar rindo disso Porra, meia noite, velho É o efeito da bosta no nariz Tô coringado, velho Tem bofte aqui Coringou pra caralho Ele travou, Zampa Ah, o meu também travou, velho Ah, velho Vai desistar essa desgraça Vambora, jogar Harry Potter Tomar no cu, jogo novo Tomar no cu, pô Tomar no cu, pô Tudo de ontem pra hoje Mas tipo assim E cadê o negócio que caiu? Tem muito vídeo no Twitter Mas não sei qual é o que é verdade Nós esperamos os oficiados Não, não, calma Presta atenção O governo foi lá e abateu O bagulho caiu Certo E aí, eles foram lá e pegaram a caça Aham E é efeito de que? No nível, cara Parece que é efeito de material de bicicleta, Zampa Tá, então eles já sabem o que é Se for ET, eles já sabem Ah, isso é, né? Provavelmente É, oi Zampa Do lugar, Zampa Mas o que eu achei estranho, Zampa É porque eles falaram algumas, alguns dados Tipo, ligado, o óbito nesse tamanho Isso aqui, não tem propulsão É estranho, não tem câmera de segura Não tem, aparentemente, vigilância Mas sabe o que que eu fico feliz? De frente do balão 6, Zampa Mas sabe o que que eu fico feliz? Porque se for ET E a gente já derrubou quatro aviões desses tão fáceis assim Então vai ser fácil a guerra Lógico que não, vai ser fácil, porra Nós tá derrubando eles Não, vai ter derrubou o sensor deles, Zampa Não Isso é, isso é cosquinha Eles tão apanhando, vai ser de boa Vai ser de boa, vai, ganhamos já Confia, confia pra caralho Depois quando ele vier com uma P.A. grande, aí eu quero ver Pra levar um pau aqui, vai nessa Bora Marcaram mesmo aí Folei, parou, porra Não sei, eu marquei nada Já tá na cidade dele ali O que que é isso? 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 O Vitor tá lá atrás? Ô Vitor Oi Vitor O que que você tá fazendo aí, cara? Eu não marquei pra gente vir pra cá, véi? A gente tava conversando sobre ET Você marcou e marcou e foda-se Corteira que a gente tá olhando pra porra da marcação, é? Porra, eu falei, Zafa, teu lado aqui, ó Lagou, lagou Falei Falei Aham E o pior é que ele falou isso aí mesmo, eu nem entendi o que que ele queria dizer Aí eu só ignorei É, porque a gente tá todo mano aqui achando que a gente vai ter um ataque alienígena, pô É Tô todo feliz Digo Ele demora 10 anos, cara Pra poder fazer Pra explodir o negócio, véi Traz 10 anos pra apertar a porra do botão Pabou, olhe, ó Ah, então esses que Entendi agora, Luiz Quer dizer que esses caras aí que tão chegando aí Os ovni vieram por causa daquela galera lá, né? Que tava com o celular pra cima, lá Os ativistas do Bolsonaro que tava chamando Entendi É, é porque tava olhando no show do Rádio Mede, pô Quando tocou o FFD Dark, os caras botaram o telefone pra cima E iluminando E aquele E aquele ovni lá em Porto Alegre também Com os aviões, tudo viu? O que que era aquilo? Não, segundo, né O metido é estudiador Estudiador é foda, né? É Estudiosos Disseram que era o reflexo do satélite de Elon Musk Ah Deve de ser assim Jogo demais, cara Que isso? Detalhes, rapaz Isso aqui é o que Isso é inspeção dos Estados Unidos, né? Hoje à tarde já teve dois avistamentos Na China e no Uruguai E vocês tão sabendo do avião lá? Parece que tem um avião aí que tá sendo abastecido No ar Por causa... A porra foi tão séria Mas geralmente os caras... O aeroporto montando a outra Geralmente os caras faz isso, Olímpio Os caras abastecem no ar mesmo, pô Não, eu vi agora o negócio por causa de alguns objetos... Os caras é... Os caras é... Mas era um avião comercial, porra Com pessoa dentro Ó Saiu isso agora Ó Porque não podia pousar, né? Por causa do... Tá fechado o passar aéreo dele Por causa do objeto voador não edificado Olha, tem um cara aqui Tem um cara aqui, time... Onde é aqui, time? Aqui, onde eu tô aqui? Já passou uma bazuca aí no ar? Coloquei, joguei... Ele tá aqui, atrás aqui Ele tá aqui É um time de rapaz, menino Se abaixa, burro Eita Para de passar praga, imbecil Ai, meu Deus Ah, do lado, do lado Se matar é um viado... Opa Eu tô escondido aqui atrás da moita Cadê Vito? Tem mais alguém aí, Vito? Ó, Vito Vai atirar em mim, porra Vimei Zafa, olha por mim, Zafa Reza! Uh! Olha pra mim, Vito Vamos lá no Fabo Vamos pro Fabo Olha pra mim, Vito Filha da puta Ele me ignorou Esse, ó... Ele ignorou Mata ele Ok Ele não morre, não Calma lá, não É o Messi É o Messi Mata o Messi Assinou o Messi, entendeu? Vai, vai, vai Vai, vai Olha ele aí, porra Eu peguei, levei de lado De banda, de banda De banda Não, eu derrubei o Messi Vai, Zafa Binho É muito... Binho Marquei, marquei ele Vai, Binho Ele vai escutar o cara, Binho Ele vai escutar o cara aqui Meu Deus Vai, Binho Cuidado Vai, Binho Atira, Binho Marcado, marcado Marcadinho pra você Marcadinho, velho Tô caindo aí Tô caindo aí Dá pra salvar Mas você tá vendo o movimento dele Ele tá revendo o cara lá dentro, viu, Lipe Tá, tá Vai lá, daqui De cima Ó, Lipe Porra Eu cheguei do Gulag agora, homo Você tá fazendo o que, cara? Fora, Zafa Fora, velho Ai, ai, ai Meu Deus, cara Na moral, como é que... Ai, meu Deus Como é que o cara... Eita, porra O Fábio nunca pensou em fazer live só na conversa, não Fábio Que pariu, velho Tipo, só assim Just Chatting O cara misturou pra caralho Fábio, Just Chatting, Fábio Nossa, mano Eu tava aqui até você falar Eu tô preso aqui, homo Pô, Fábio, não fez nada, hein, Fábio Pô, eu morri, caralho É, só morre eu Eu vi Eu vi, pô O cara me deu uma bomba e pegou É Ô, 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 Just Chatting Ajuda aí o time, pô Oi, tu passou? Por acaso, ô, irmão Vamo me matar aqui, velho Não, já era Aí já era Ué Só corre daí, vai embora, vai embora Pega qualquer veículo A minha esquadra é seco aqui em mim, homi Tu vai embora, meu irmão É, goste, meu amigo É, tudo goste, Zafa Fez isso aí mesmo Vai, vai embora Vem vindo a jogar com o Vito Pega um carro e vai embora, pô Olha aí Ai, 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 ai É, é, ai Pega o carro, pega o carro, lipea O carro, lipea O carro, lipea Pega aí, tá? Pega essa porra aí mesmo Pega aquele carro e vai embora Pega o carro e vai embora Pega o carro e vai embora O lipe só joga isso Então ele vai ter que fazer o dele Se ele não fizer o básico Não dá Como é que isso dá? Esse aqui é bom que é elétrico Não gasta nada, né? Vamo embora Ó, vou marcar aqui, ó Isso, boa Ó Vai, não, fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo, Zafa Vou lá, vou buscar, vou buscar Relaxa, relaxa, relaxa Vai lá, meu amigo Fica tranquilo aí Tá aí o Zafa, o Justy Chat e o Liberador jogando aqui Quem é Justy Chat, velho? Essa moeba aí tá querendo arrumar um bot expiatório Ele pensa que a gente cai mais nisso, Zafa Ah? Ele pensa que a gente cai mais nisso, tá ligado? Ele quer jogar a lástima da gameplay dele em outra pessoa Não, pô Mas Zafa Caralho Não, Fábio, 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 Fábio Fábio, 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 Fábio Aquilo ali que você fez, Fábio, é um caba só Fábio, Fábio, Fábio Viu, oh Viu, Viu, Viu Viu, Viu Viu, Viu Era um cara só, Fábio, era um cara só, Fábio Era um cara só, Fábio Tava todo mundo ali, Fábio Tava todo mundo ali, Fábio Quantos caras que... Zafa, 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 Zafa Zafa, você viu a gameplay de Fábio, véi Você viu Você viu a play de o cara Você viu a play de o cara Eu tava brigando, o Pete Morrer como um homem Não, não, não Você dev... Na sua tela, o jogo era outro Na sua tela ele tava no outro jogo. Caralho, pera aí, rapaz. Esse tipo de discussão aí é mais eu e o Vitor, Fábio. Você é o Pimps, o amigo, velho. Pera aí. Desculpa, porque... Nossa, segurada, velho. O Vitor não tem coração pra isso aí, não. Eu não. É bom. Os homens tão vindo, os homens tão vindo. É... Eles tem olho, né, velho? Eles conseguem enxergar tudo. Vai, olha. Vai. Ah, meu Deus. Esse cara, esse cara só joga code. É. Você viu, né? Chegou um quatro homens. Quatro em cima de mim, quatro homens. Não, não, mas pera aí. Você tá jogando videogame ou tá fazendo uma suruba? Chegou quatro homens aqui, não tem o que fazer, meu irmão. Entendi. Caralho, velho. Você morreu pro pessoal alimentícia. Você viu? Hehehehe. 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 Tchau. Tchau.